Então, meus amores, olha só, tô aqui na porta de casa, ó, e aqui tá assim, tem uma menina ali, já tá a massa pronta aqui, ó, pra colocar aqui no chão, e vocês sabem como é, aqui o da escada, olha só, gente, filtração aí na parede, aqui o da escada a gente ainda não vai colocar, que a gente ainda não comprou, tá? Mas a gente vai comprar, se Deus quiser, daqui pra frente, que vocês sabem como é difícil, né, a verba tá curta, aí a gente quer comprar mesmo da escada pra pôr lá na frente, na calçada, aí tem cerâmica aqui, esperando o rapaz vir dali pra começar, olha só, vamos colocar nossas cerâmicas, tá tudo ali, ó, e aí vamos tirar um bocado essas coisas pra poder acertar, e vamos colocar nossa cerâmica, Deixa eu ver se dá de mostrar aqui pra vocês, nossa cerâmica é essa daqui, ó, desse jeito, ela é o amadeirado escuro e o amadeirado mais claro, ó, ai gente, não vejo a hora de tá colocando que esse chão aqui, ele junta muita poeira, né, prejudica muito, ainda mais eu que só vivo ruim da minha garganta, e aí é muito difícil, mas é isso aí, Conforme a gente for, conforme a gente for, o menino for colocando, eu vou tá mostrando pra vocês, tá, meus amores? Aqui, gente, já começaram a colocar, ó, a primeira fileira, olha só como ela é, tá bem suja, Aí no chão já tá aquela zorra aqui, ó, A outra tá ali, e vamos já ali pra sala, E vai dar uma caminhada que dá pra sala, ó Eu vi que tem coisa assim, ó, fantasia. Tá. E a chuva caindo. Aquela dalinha, ó. Comendo mamãe. Ó aqui, gente, como já tá, ó. Falta pôr aqui esse pedacinho aqui. Falta pôr esse outro pedaço aqui, ó. Embaixo daquelas coisas. E lá na beira, lá, ó. Aí já foi colocado isso daqui, tudinho. Como é a cerâmica. E o bonito ali, deitado. Aí tá assim, gente. Aqui, acho que vai estar uma bagunça. Oi, oi, meus amores. Passei aqui, ignore aqui a sua cara limpa, né? Acordei ainda agora e vim aqui, gente, finalizar o vídeo aqui da área pra vocês, tá? Como tá? Não mostrei o passo a passo, porque foi muita correria, tá, meus amores? Mas vou mostrar mais ou menos pra vocês como tá. Como vocês sabem, ainda falta muita coisa. muita, mas tem que fazer aos pouquinhos, né? Com as condições da gente dar. Então, desde já, eu convido você a vir fazer parte da família. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Deixa aquele like bem gostoso, tá? Venha fazer parte da família Espaço da Lene. Tá bom, meus amores? E vocês que já me acompanham, muito obrigada. Continue comigo, preciso muito de vocês. Conto muito com vocês, tá? Então, se mais delongas, vamos lá para o vídeo? Então, meus amores, virei a câmera. Olha aqui a porta de entrada. Que não pintei. Falta pintar. E aqui, gente, ó. Foi colocado já a cerâmica aqui. Isso é cerâmica, tá, gente? Foi colocado aqui o piso. Falta ainda dar acabamento ali. E algumas partes. Porque meu esposo estava de férias quando ele fez isso. E agora ele já voltou a trabalhar. Então, tem que esperar uma foguinha para terminar o restante. Mas, olha. Aí, tá faltando da escada. Essa água aqui foi que eu estava molhando as plantas. Tá faltando da escada. E lá da calçada também. Ó. Mas aqui, olha. Foi tudo colocado aqui. Aí, aquilo ali vocês sabem que é filtração. Que vem de lá do outro lado. Ó. Aqui. Gente, pensa num piso bom de limpar. Só que todo dia tem que estar limpando, né? Tá lavando, tá passando pano. Que a poeira sobe. Mas, ó. Muito bonito. Eu estou amando, gente. A minha área. Ó. Toda no revestimento. Quero comprar vasos novos para trocar esses daqui. Que não estão combinando mais. Muita coisinha, né, gente? Deixa eu vim daqui para mostrar para vocês. Ó. Ó. A mesa ficou ali. O gatinho ali embaixo. E aqui a minha mini lavanderia improvisada, né? Continua aqui. Ó. Tudo organizadinho. Tudo arrumadinho. Aí, ó. Aqui ficou só essa plantinha. Essa outra aqui na janela. E ficaram assim, gente. Tirei muitas plantas. Ficaram poucas. Mas estou amando a minha área. Ela é bem grandinha. Diz aí o que vocês acharam, gente. Muito legal. Pretendo arrumar mais algumas coisas aqui, gente. Para fazer um tour mostrando para vocês. Como já está a minha casa. Já deu uma boa mudada em algumas coisas. Mas ainda falta bastante também. É assim, né, gente? A obra a gente nunca termina. Quando a gente termina uma parte, já tem que reformar a outra. E essa aqui não é nem reforma. Mas isso daqui é a continuação de obra mesmo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a vida de cada um. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau.